E aí meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. Hoje entraremos em uma treta lendária, afinal é biscoito ou bolacha? Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Mas antes de eu contar essa história, já larga aquele like no vídeo, se inscreva no canal e deixe um comentário pra fortalecer. Antes de discutir o certo ou errado, vamos entender de onde veio cada palavra. Na época que os homens viviam em cavernas, comiam grãos triturados com os dentes. Uma mente brilhante teve a ideia de moê-los com pedra, misturar com água e secá-los no fogo por duas vezes, com o objetivo de conservá-los por mais tempo. Biscoito foi o nome dado a esse pão crocante e quebradiço. Biscoito vem do latim bis e coctus e chegou ao português pela palavra francesa biscuit, que surgiu no século XII. O nome vem da prática de assar o alimento duas vezes para que ficasse mais seco e durasse por mais tempo. As bolachas surgiram na Holanda, como versões doces de biscoito. O biscuit, termo francês para duplamente cozido, foi adaptado para o holandês, coexe, bolo pequeno. Em português de Portugal, a palavra bolo denominava um alimento achatado carregado por marinheiros. Com o passar do tempo, bolo virou bolacha. Apesar de muita gente discutir com afinco sobre o porquê que se deve chamar essa comidinha polêmica de biscoito ou bolacha, a verdade é que ambos os termos estão corretos na língua portuguesa e também na legislação brasileira. Conforme a resolução número 263 de 2005 da Anvisa, essa legislação define que biscoitos ou bolachas são os produtos obtidos pela mistura de farinhas, amidos e ou féculas com outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não, e que podem apresentar cobertura, recheio, formato e textura diversos. A única coisa de fato que o biscoito está na frente é nos registros, pois em 1317 já havia sido encontrado e a bolacha somente em 1543. Mas no fim, tudo isso vai variar de cidade e estado. O importante é ser feliz comendo bolacha, biscoito, bolachão, biscoitinho e por aí vai. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar aquele like, aquele comentário de qual time você é, biscoito ou bolacha. Não se esquece de se inscrever no canal Cozinha da Zueira. E fora isso, vem comigo.